Bom dia galera, estou descendo aqui para entrar no mato, eu só pego uma imagem para vocês aqui de alguns animais Estou indo aqui, estou seguindo em direção a uma cena, uma cena de sal Ô gente, olha que coisa mais linda do mundo A planta está aqui, a planta ali Quezinha até bonito né? Que aqui, Maicon Vê Maicon, você vê Maicon? Isso que é até brincadeira cara Não estou acreditando a coisa dessas né? nega, nega, nega que linda, cara correu ah, porra, cara vai filmando ela chegou chegando ela não está lá ela não está lá ela não está lá ela não está, cara de novo ela não está lá amenta de novo, cara sacanagem uma coisa dessa que bonita, caramba de novo, cara olha ali vai pegar ali parou ali olha lá, cara O que é isso da caralho? Isso tá doido Caraca Isso tá doido E aí companheiros Aqui é o Galo Siza Eu fiz esse canal para compartilhar com vocês Os belos animais no seu habitado natural O nome do canal é Nosso Mato Se você gostou desse vídeo E quer ver outros iguais ou até melhores Se inscreva no canal E deixa seu like Para ajudar o canal a crescer Tchau obrigado